Fala galera, aqui é o Rodolfo do canal DBF Transporte Coletivo Hoje dia 21 de novembro de 2023 Estou indo atrás de mais uma novidade Os novos E-Milênio O502 da Eletra da Transop Como já se esperar, eles iniciaram pela 60h30 Eles iniciaram no pico da tarde de ontem Só que eu vim atrás deles só hoje Vou tentar fazer uma live andando neles Vocês já vão ter visto a novidade logo de cara Logo assim que eu estou filmando eles Esse vídeo vem depois, obviamente Eles também começaram a rodar os Dada 7 Eles estão rodando pela linha Jardim de São Francisco Não me recordo do código da linha agora Mas aí para Jardim de São Francisco Terminal Santo Amado Pretendo ir amanhã atrás deles Agora eu já embarquei na linha 6L05 Sentido Terminal Paideiros No carro 66538 Agora são exatamente 11h58 E eu vou chegar na linha São José Por volta das 13h15, 13h30 Ali temos outro barragem O 66673 em sentido bairro Então vamos lá conferir mais essa novidade Cheguei aqui no Terminal Paideiros E o carro que eu vou subir na São José É o 66053 da 6000 É um Milênio BRT O5 do DA Da Móvel Brasil Aqui temos um Milênio 5 da aviação Gataú Que é o 695X Com o 61583 Lá atrás é o Milênio BRT O5 do DA Também tem o 695X Então é o 61646 Ele acabou de chegar com a viagem Ele vai guardar aqui dentro mesmo A rodada dele Entendia fazer uma live aqui Só que não deu O carro que faz com a Wi-Fi do Móvel Brasil Não está funcionando Eu falo isso aqui no vídeo aqui Só para incluir no vídeo novo Aqui estou no Jardim do Álomo São exatamente o milho de 45 Acredito que até 13h15 Eu já estou lá já Então bora lá Cheguei no ponto aqui do gração do van Acabei de desembarcar do ônibus E agora vamos lá Descer sentido ao TP da 6030 E fica aqui para baixo Vou pegar essa rua aqui Vai sair lá na lotérica De lá é pertinho Ali temos um Apache VIP 4 Ali tem uma oficina Provavelmente ele está na oficina Chega até o Apache VIP 4 Dia 39 da 6030 mesmo Ele deve estar estacionado aqui Esperando ao lado dele 6030 está rodando com a maior parte de básico ainda São poucos elétricos Acho que hoje tem 4 elétricos rodando Apenas E aqui eu vou tirar uma foto dele agora E partir lá para o TP Cheguei aqui Um TP da 6030 Então vou fazer uma movimentação de ônibus Algumas fotos E seguir lá para terminar o Santo Amado Eu acabei de perder dois elétricos Os dois dos meus carros que saíram lá para o Santo Amado Um pano elétrico Dei azar Agora vai demorar para vir mais Mas eu vou esperar um tempinho aqui Dar um tempo Ali tem um carro da 637 Toyota Da Morb Brasil É um Mileno 4 É um toque em Zúper fixo 644 4-3 É a maior forma da movimentação de ônibus aqui né Agora chegou o 66859 Além dele tem mais 3 elétricos Igual ontem tem 4 elétricos na linha São os únicos 4 que estão rodando Ao total já chegaram 13 deles Mas foram para a rua apenas esses 4 Isso na área 6 Na área 7 tem mais 12 Acho que lá foram para a rua 4 ou 5 também E atrás tem o Um Apache Clip 4 Que aos poucos vão Sumir aqui da linha O Zé vai ser só elétrico Antigamente aqui Eram os BID Os elétricos antigos Que faziam a linha Era praticamente padronizada com os BID Aí um pouco antes Quando chegou Fez a encomenda desses novos elétricos Os BID foram repassados Para Linhas 162 e 663 Até agora começar a chegar os elétricos novos E era óbvio E eram aqui para as 30 Demorou um pouquinho Mas chegou o novo E-Milênio Aqui da 130 Já tinha conseguido um Agora há pouco Que saiu no movimentação de ônibus E agora está aqui mais dois Chegou o 66723 E o 66814 Que está vindo logo atrás ali Os bichinhos são bonitos, não? Aqui está contra o sol Não está muito favorável Opa, beleza? Ele está dando a volta Por causa que não é horário dele O hotel da frente Aqui é o 66814 E sim vai lá para o ponto que ele é o próximo E sim vai lá para o ponto que ele é o próximo Que é depois que ele é o próximo Que é depois que ele é o que está lá Lá dá, né? O 66814 já vai sair do TP aqui E vai sentindo Santa Mada O 76814 já vai sair do TP aqui É uma tendida a dois E eu vou pra São Tomaro Naquele meia meia sete dois três Tentar dessa vez Ver se eu consigo fazer uma live Ou se não foi uma só um bordo mesmo Me dá a veia aqui do rolezano Andando no Novo Zemileno Por causa que eu fiz a live Mas aqui, pra registrar a minha viagem aqui Não estou filmando outro Três quatorze Agora eu vou voltar pra casa Eu ia tirar umas fotos Aqui, mas como eu não Eu vou voltar aqui amanhã Eu Não vou perder tempo Vou voltar direto pra casa Esse horário não é muito bom aqui no Trinal São Tomaro Então Quando eu Eu tento vir amanhã cedo De manhã Na parte da manhã Tiro uma foto Faço uma movimentação de ônibus Aqui na Saída do Terminal Santo Amado E depois vou lá na parte da tarde Eu embarco num desses Desses Novos Zemileno Já da área sete E vou fazer umas fotos Uma movimentação lá no Jardim São Francisco Agora vou pegar seis mil Pra ir pra casa São Zemileno BRT da aviação Tão belo O carro é fixo sete Um, dois, três, sete Os seis mil estão demorando Um tempinho que eu estou aqui no ponto da A Seis mil estão esperando o próximo O próximo carro Indo pra terminar o Parilheiros Só que Não chegou ainda Faço mais de cinco minutos Sendo que o intervalo Essa hora não é longo Deu uma brechinha aí Com o incanso vai lotado Até o Parilheiros Com essa brecha aí Aí eu chego a esse lado de pico O movimento aqui é intenso Muito carro da Transolfe Muito carro da Metropolista Aqui um da Gatusa Jardim Luzo Meia quatro Sim, quatro, meia ali O carro Meia, seis, seis, cinco Ele terminou um carro da Oitocentro e sete A da aviação Campo Belo É o sete, um, dois, quatro, meia Sentindo o terminal Campo Limpo Se eu se viu Estava demorando um bocado Daqui a pouco Fechar uma movimentação de ônibus Só aqui no terminal E um milênio e quatro da Gatusa Chegando no Pelas cinco, um, cinco, quatro Chegando no Santo Amado agora É o sete, meia Mas ali um bid O meia, meia, oito, quatro, um Um eletro aliás Um dos novos carros da Transolfe É o meia, meia, oito, quatro, um Pelas sessenta e trinta Esse carro rodou pela manhã Foi recolher no meio do dia Para recarregar Agora está fazendo viagem de novo Esse aí provavelmente vai até a noite A aviação Gradaú Da linha meia, nove, sessenta No carro meia, um, sete, cinco, sete Já estou na fila da seis mil Daí o próximo carro que eu vou São de sete, dezesseis agora E aqui o cinco, dois, um, cinco, um Na via sudeste, quatro, sete, meia E logo ali o sete, meia, zero, oito, um Na gatuda, pela meia, sete, cinco, N Ali temos o nome é Brasil Pela cinco, sete, quatro, cinco, sete, meia, zero Meia, quatro, três, dois, três E temos o número três da KBPX Ele está vindo reservado É o carro prefixo sete, sete, nove, um, seis Normalmente ele está indo lá para o terminal Princesa Isabel Pegar os passaleiros de lá Outro ônibus elétrico É o meia, meia, nove, oito, zero É outro da seta, trinta Ele está vindo ali De sete, vinte e cinco Demorou dez minutos Isso aí está na data, deixa lascada Sendo que a intervalo da linha É só daqui, é três minutos Isso aí vai abarrotado até o talo Já estou até vendo Se não fosse eu ter que pegar a fila De novo para ir na próxima fila Eu ia na próxima fila Olha o carro, está meia, trinta e setenta e sete É Natália mesmo É, peguei aqui Agora já saí com a viagem Horário de pico na brecha pode for quase duas horas Então se agora são dezessete, quase dezessete e meia Chegar lá no painelho só por volta das dezenove e meia Aqui tem um viação Graçaú, aqui tem um Translope Outro Translope Agora eu vou voltar para casa né, estou sentado no trânsito Pode terminar o tempo que for, que não vai ser tão ruim Vou terminar aqui o trecho da estação Vila Natal Só para mostrar o fluxo de passageiro que tem aqui para seis mil no horário de pico Agora são exatamente 18h13 Vamos ver o tempo que fica parado aqui no embarcão de passageiros Já está bem lotado E olha tudo gente, nossa não vai caber tudo isso nesse ônibus mesmo 18h13 É, e a gente vai lá E olha tudo gente, tem uma coisa que fica parada E é, vai lá só Aqui, você vai lá E aí, 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 a gente vai lá E aí Tchau, tchau. Tchau, pergunta, fala se não teria, não seria bem-vindo uma linha que ligasse a estação direto ao Palheiras, mesmo que se fosse um lado de Pico, tem a 60, a 695Y-21, só que eu acho que estava precisão de uma aqui que saia aqui do aumento jornatal, eu acredito que saia se vira aí na época que saia a estação Varginha, antes eu acho meio difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. menos no Natal é todo de oróide fica toda sempre é todo carro da 6 mil para a 5 aqui os passaleiros só vão liberar a porta ali quando encostar outros 6 mil e para piorar ainda tem o fiscal para impedir que o motorista abrem as portas de trás para aliviar o fluxo de passareiro aqui aqui é uma bagunça diária nesse ponto do Vila Natal é sofrimento para o passageiro né fazer o que não tem organização de criou a estação nova e não atualizou os vidas continuam tendo vidas lá do autólogo só que não colocou esse do estação Mendes aí fica assim corredor que fica travado os ônibus do paredeiro fica travado os passageiros que quer embarcar não vai sair da porta agora chegou outro carro do paredeiro só aí falta a conscientização do povo por aí que não cabe mais ônibus dentro do ônibus e esperar o próximo né mas assim para mim isso aqui é mais falta de organização por não ter um atendimento aqui no dar o típico saindo da estação a fazer o que né ficamos quase seis minutos aqui no ponto da estação Mendes da Natal só o sol liberou por causa que os quatro passadeiros empurrou o povo aqui para dentro assim ó seis minutos para embarcar os passadeiros aqui no ônibus que não é só porque tá uma mulher assim não é sempre assim é todo dia assim essa estação esse ponto aqui é embaçado eu queria mostrar esse ponto exatamente para vocês pegarem essa situação aqui que os passadeiros da região do paredeiros enfrentam diariamente e chegamos em paredeiros na praça de paredeiros são exatamente 18 e 52 sim estamos na estrada da colônia o próximo ponto leal terminal esse que é o último ponto antes do punhão e e aí hm e aí e aí e aí O Centro de Beleiras hoje em dia tem bastante comércio e é bem movimentado de pedestres. O Centro de Beleiras hoje em dia tem Caço Bahia, tem o Barracão, hoje em dia é bem atendido de comércio aqui. Não tem mais necessidade de ficar lá em Santa Mata para comprar as coisas. A reserva deve ser mais caro. A roia, a roia, a roia. A roia, a roia. A roia, a roia, a roia. A roia, a roia. A roia. A roia. Aqui estamos com os paneles complicados como feito. Vira e mexe no terminal Saba. Parece que é muito grande para pouco terminal. Aqui para variar tem um passageiro que dá sinal para parar no final. Tem cara de passageiro sem noção ou outro. A roia. Em Ciclouca. A dovernos complicados como feitas. Vejo muito. Ciclouca. A Meritosa. Ali temos um dos últimos leads em ar-condicionado da Transylvania, o 669-8, está na 133, não consegui abrir a minha, acho que é na 133, é que chegamos no Terminal Pai Neves. Hoje foi sorte, não está salvado o Terminal. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL